Olá, todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui FOP, bem faceiro, tirada 20 questões de predicado, tá? A gente já teve a aula de predicado, tá lá, disponível, bonitinha, bem tranquilão, né? Agora serão 20 questões só desse assunto, pra você destruir, pra você gabaritar e eu ficar bem faceiro. Vamos lá então, moçada? Aí, beleza. Predicado, nós temos o predicado verbal, que tem que ter verbo, um verbo significativo. Seja ele VTD, VTI, VL, vai, tá bugando tudo o slide aqui, tá louco já, né? O predicado nominal, né, que tem que ter um verbo de ligação mais um predicativo, tá? E o predicado verbo nominal, que tem que ter um verbo de ação mais uma característica, um predicativo, tá? O primeiro já fez sozinha, que pirou, cabeçou no slide, então só aceito, tá? A chuva permanecia calma, é o estado, tá? Aí nós temos um verbo de ligação e calma, que é um predicativo do sujeito, uma característica. Então nós temos um predicado nominal. Vamos lá. Agora, eles saíram da sala calados. Eu saí, esse é um verbo intransitivo, tá? Esse é um verbo que, na verdade, é ação. O que que calado é? É um predicativo, uma característica. Se eu tenho um verbo que dá a ideia de ação mais uma característica, esse é o predicado verbo nominal, beleza? Eu fiquei preocupado com você. É o estado que eu estou. Esse fiquei, ele é um verbo de ligação. Ele tá ligando o estado ao meu sujeito. Predicado nominal. Agora, fique esperto. Ó, o 4 é o mesmo esquema. Eu fiquei preocupado, eu fiquei feliz, eu fiquei contente. Todos é o mesmo caso. Predicado nominal. Ok? Vamos que vamos, vamos que vamos. Agora, o resultado foi inevitável. Nós temos aqui um verbo de ligação e uma característica. Predicado nominal. Agora, olha o mesmo verbo. Ele foi ao salão. Ela foi ao salão. Esse foi, tá no sentido de ter e de ir, cara. Ela foi. Eu saí. Eu fui. Esse é um verbo que dá a ideia de ação. Na 5, esse mesmo verbo, ele está dando uma ideia de estado, de permanência. No exercício 6, ele está dando uma ideia de ação. Portanto, ele é um predicado verbal. Cara, vamos lá. É o mesmo verbo. Só que no 5, esse verbo dá a ideia de estado. E no 6, ele dá a ideia de ação. Quando dá a ideia de estado, é predicado nominal. Quando dá a ideia de ação, um verbo nocional, ele é um predicado verbal. No 7 e 8, mesmo esquema, ela virou uma fera. Ela se transformou, uau, numa fera. Velho, predicado nominal. Agora, na 8, o furacão virou os carros. Ele fez os carros voarem lá longe. Isso é uma ação? Sim, predicado verbal. Cuidado para não ter coreba de verbo, cara. Ah, esse é um verbo de ligação, já era. Veja se nesse caso ele está sendo um verbo de ligação. É cada caso. É um caso. Você tem que estudar, analisar sintaticamente esses caras. Vamos lá. A vida tornou-se insuportável. Eu estou mostrando como se transformou o estado da vida. Predicado nominal. Livre estou, livre estou. Eu estou livre. É um verbo de ligação, ligando um predicativo do sujeito, deixando a frozen ou a borbelsa. Olha lá, borbelsa, cara. Que desgraça é essa, borbelsa. Predicado nominal. 11. Elas tornam insustentável o relacionamento. Vamos lá. É o mesmo verbo tornar? Sim, é o mesmo verbo. Só que no exercício 9, ele é um verbo de ligação. Aqui, elas transformaram o relacionamento. Elas tornam o quê? O relacionamento, objeto direto, como? Insustentável. Então, eu tenho um verbo nocional, um verbo de ação, tornar, e eu tenho um predicativo do objeto. Portanto, eu tenho um predicado, um verbo novenal. Vamos lá. Tornou-se, ele é verbo de ligação. É transformou-se. O verbo tornar, sem o tracinho ser, ele vai dar a ideia de ação, cara. Fique esperto com isso, por favor. O verbo tornar, ele chama P.O. O verbo tornar-se, ele é ligação. As paixões tornam os homens cegos. As paixões tornam o quê? Os homens, objeto direto. De que forma? Cegos, predicativo. Se eu tenho VTD mais P.O., verbo significativo mais predicativo, eu tenho predicado o verbo nominal. São 20 questões. Estamos terminando, estamos terminando. Vai. Eu cheguei. Ofegante. Eu cheguei. Verbo intransitivo. É um verbo de ação. Beleza. Ofegante é uma característica do sujeito. Se eu tenho um verbo de ação mais uma característica, predicado o verbo nominal. No 14, eu achei sua atitude grosseira. Eu achei o quê? Sua atitude. Grosseira é uma característica do objeto. Se eu tenho um verbo de ação mais um P.O., mais um predicativo, eu tenho predicado o verbo nominal. Ele sorriu, ele chorou, ele latiu, ele miou, ele morreu. Verbo intransitivo. Um verbo de ação. Mas eu tenho uma característica. Então, predicado o verbo nominal. Ansioso. Esse é um P.S., um predicativo do sujeito. Ele abriu o presente. Cara, vamos tirar esse ansioso. Se fosse assim, ele abriu o presente, você ia falar o quê? Predicado verbal. Quem abre, abre algo. Verbo de ação. Predicado verbal. Mas como eu tenho esse ansioso, ele é um predicativo do sujeito. Ele é uma característica. Portanto, predicado o verbo nominal. Para terminar, vai. Último slide. Os quatro últimos aqui. Vamos lá. A doença deixou-me triste. Vamos lá. A doença deixa quem? Eu. De que forma? Triste. Então, eu tenho um VTD mais P.O.? Sim. Predicado o verbo nominal. Anoiteceu. Choveu. Nevou. Relampiou. Relampa galejando. Relampejou. Nada de relampiou. Por favor. Anoiteceu. Nevou. Choveu. Predicado verbal. Verbo intransitivo. O ônibus saiu. Ação. Predicado verbal. Atrasado é uma característica de todos os ônibus. Então, isso é um predicativo? Sim. Se eu tenho um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito, predicado o verbo nominal. Isso foi incrível. Verbo de ligação mais predicativo, predicado nominal. Ficou claro, gente? Predicado verbal, você tem que ter um verbo de ação. Predicado nominal, você tem que ter um verbo de ligação mais um predicativo. Uma característica. E o predicado verbo nominal, você tem que ter uma ação mais uma característica. Fechou? Game over. Se gostou, deixa um like. E muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Até nosso próximo encontro no Sorbitido. Tchau, povo. E até.